Eu me apaixonei por Ernest Hemingway há 50 anos atrás, e eu escolhi três vinhetas por Hemingway, que são de 1924. Ele publicou um pequeno livro de parágrafos, principalmente, e o maior dos três são bem curtos, um parágrafo cada vinheta. Não são consecutivas as vinhetas. É a oitava, décima sexta, é a última, décima oitava, nesse pequeno livro que chama Em Nosso Tempo, In Our Time. A primeira é sobre guerra, a segunda sobre toradas, e na terceira termina. E também escolhi Hemingway, porque simplesmente eu achava que Hemingway, entre todos os autores que eu gosto muito, ele talvez fosse aquele, devido ao vocabulário dele e o estilo, também seria aquele que tenha perdido menos na tradução. Enquanto o bombardeio reduzia a pedaços da trincheira em fossa alta, ele se deitava rente ao chão, bem esticado e suave, rezava, ó Jesus Cristo, me tire daqui, querido Jesus, por favor, me tire daqui, Cristo, por favor, por favor, por favor, Cristo, se você pudesse apenas evitar que eu seja morto, eu faço qualquer coisa que você pedir. Eu acredito em você, eu contarei a todos no mundo que você é a única coisa que importa. Por favor, por favor, por favor, Jesus. O bombardeio avançou mais. Nós começamos a trabalhar na trincheira e de manhã o sol nasceu. E o dia foi quente e úmido e alegre e silencioso. Na noite seguinte, em Mestre, ele não contou à menina que o acompanhou ao andar superior da Vila Roça sobre Jesus. Ele nunca contou a ninguém. Mayra estava parado, a cabeça entre os braços, o rosto na areia. Sentia-se quente e grudento por causa do sangramento. Sentia a cada vez o chifre se aproximando. Às vezes, o touro só o golpeava com a cabeça. Uma das vezes, o chifre o atravessou por inteiro e ele sentiu entrando na areia. Alguém estava segurando o touro pelo rabo. Eles estavam xingando e balançando a capa sobre seu rosto. Depois, o touro se foi. Um grupo de homens levantou Mayra e correu com ele em direção às barreiras, através do portão, saindo do corredor, dando a volta por baixo da arquibancada para a enfermaria. Eles deitaram Mayra sobre uma maca e um dos homens foi buscar o médico. Os outros ficaram por ali. O médico veio correndo do corral, onde ele estivera dando pontos em cavalos de picador. Ele teve que parar e lavar as mãos. Havia uma grande gritaria nas arquibancadas, acima. Mayra queria dizer algo, mas percebeu que não conseguia falar. Mayra sentiu tudo tornando-se maior e maior, depois menor e menor. Então, tudo começou a correr mais rápido e mais rápido, como quando eles aceleram o filme em um cinematógrafo. Então, ele morreu. O rei estava trabalhando no jardim. Ele parecia bem feliz em me ver. Nós andamos pelo jardim. Esta é a rainha, ele disse. Ela estava podando uma roseira. Ah, como vai você? Ela disse. Sentamos em uma mesa, sob uma grande árvore, e o rei pediu uísque e soda. Em todo caso, temos uísque bom, ele disse. Ele me informou que o comitê revolucionário não permitia que ele deixasse o terreno do palácio. Acredito que Plastiras seja um homem muito bom, ele disse, mas terrivelmente difícil. Mas acho que ele fez a coisa certa ao atirar naqueles camaradas. Se Kerencki tivesse atirado em alguns homens, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. Claro que a melhor coisa em uma situação como esta é não levar um tiro você mesmo. Foi muito alegre. Conversamos por um longo tempo. Como todos os gregos, ele queria ir para a América. Muito obrigado. Obrigado.